Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então meus amores, antes de começar o vídeo, para tudo aí. Deixa bastante like nesse vídeo, eu tô um pouco nervosa de fazer esse vídeo pra vocês, real. Tô muito nervosa. Então meus amores, hoje eu vou gravar um cover, não sei nem pronunciar direito, eu tô bem nervosinha. Então já deixa bastante like aí e me siga no meu Instagram, que é Zalana1, com H e com S, tá bom? Vamos lá, que lá vocês ficam por dentro e é isso. Gente, eu só tô fazendo esse vídeo porque muita gente no meu Instagram pediu, porque geralmente eu tô postando vídeo lá cantando e muita gente lá me pediu pra eu fazer covers, covers, covers. Então é isso. Pra quem não gostou, tudo bem. Tenta ver uma música aí que vocês gostem pra ver se fica melhor. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, me define muito, sabe? Quando eu escuto ela eu gosto muito. Mas gente, vai comentando aí, eu gosto de cantar louvores, como eu vou cantar um agora. Gosto de brega, funk, brega mesmo, normal, tipo Marilão e Medonça, forró, sertanejo, todos esses eu gosto. Tá bom? Então um beijo e acompanha o vídeo e vem comigo. Gente, a música que eu vou cantar de próxima é da Isabelle Pompeu. Eu acho que é assim, ela é rei pai, ela é gospel, tá? A música que eu queria cantar. Eu não sei muito, mas tem que ver, né, Brasil? Não vou cantar todo, vou cantar teu, tá bom? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo. E vou cantar todo, vou cantar todo, vou cantar todo, vou cantar todo, vou cantar todo. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente. E vou cantar todo meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui. Pensando em estar sozinho, sem ninguém, por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei. Pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem a mercer. Me daria a sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo. Tchururu, tchururu, tchururu. Tchururu, tchururu. Tchururu, tchururu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente. Pondo no meu coração que eu sou teu